Bom dia, bom dia! Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, primeira semana da quaresma, minha gente. Estamos aqui ouvindo e meditando a Palavra do Senhor. Então quero convidar você agora a abrir o seu coração para começar esse dia, essa jornada, meditando, escutando e proclamando a Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orar-lhes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoar-lhes aos homens as faltas que eles cometeram, Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoar-lhes aos homens, Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu amado irmão, minha amada irmã, O texto faz parte do Sermão da Montanha, No qual Jesus orienta seus discípulos sobre como orar. Inicialmente, ele os adverte contra o uso de muitas palavras vazias nas orações, Como faz os pagãos que pensam que serão ouvidos por seu muito falar. Ele enfatiza que, mesmo antes de pedirem o Pai, já sabe do que necessitam. Jesus, então, apresenta o modelo de oração conhecido como A oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Esta oração é uma forma condensada de como os seguidores de Jesus Devem se aproximar de Deus, Focando em temas como a adoração, santificado seja o teu nome, A submissão à vontade divina, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pedido por suprimento das necessidades diárias, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdão dos pecados, perdoa as nossas ofensas, A vida de retidão e entrega, Não nos deixes cair em tentação, E o livramento do mal. Após a oração, Jesus enfatiza a necessidade de perdoar aos outros, Pois será com a mesma medida, que perdoarem, Que serão também perdoados pelo Pai Celestial. A aplicação dessa leitura para a nossa vida, minha gente, Envolve vários aspectos. Primeiro, simplicidade na oração. Jesus encoraja uma abordagem sincera e direta a Deus, Contrastando com práticas de repetições vazias, O exibicionismo. Segundo, modelo de oração. A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, Serve como um guia para as nossas próprias orações, Englobando louvor, submissão à vontade de Deus, Pedidos pessoais, intercessão, perdão e força espiritual. Terceiro, dependência de Deus. A ênfase em buscar primeiro o reino de Deus, E confiar nele para as nossas necessidades diárias, Nos ensina a depender mais profundamente da provisão e direção divinas. Por último, o perdão. Jesus coloca forte ênfase na necessidade de perdoar os outros, Como um reflexo da graça que recebemos. Perdoar é não só um mandamento, mas uma condição, Para recebermos o perdão total de Deus. Na prática da nossa vida, Isso nos encoraja a cultivar uma vida de oração autêntica, Centrada em Deus, enquanto vivemos valores do reino, Como o perdão, o amor, em todas as nossas relações e interações. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, Porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, Vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, diante da tua presença, Senhor. Nós queremos te louvar e te bendizer por essa oportunidade que temos todos os dias, De ouvir e meditar a tua palavra. Mas agora, Senhor, pedimos a tua generosidade, Para que o Senhor possa abençoar esta água que estamos segurando, Que através do teu toque de amor, de misericórdia, Essa água, esse sacramental, possa ser abençoado, E trazer para nossas vidas toda a bênção, a proteção, A saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. E não esqueça, compartilhe este vídeo. Alguém está precisando e esperando. E não esqueça, compartilhe este vídeo.